E aí, pessoas! Meu nome é Flávio Machado e vamos fazer mais um Gameplay de Grounded. No episódio de hoje, pessoal, eu, o Arthur e o Miguel vamos declarar guerra aos insetos, tá, pessoal? A gente precisa pegar muitas partes de insetos diferentes porque a gente precisa progredir no jogo, né? Então, pra fazer isso, a gente precisa de algumas partes de insetos. Então, a gente vai entrar no formigueiro e vai quebrar a porrada lá dentro, meu louco. O negócio vai ser brabo. Vamos embora com aquele replay. Só bate, se vem a Joaninha, pode bater. Tô pegando a pedra, né? O Fábio quer muito de trolata. Deixa. A nossa sorte é que o jogo não tem mecânica de cocô, porque se o corvo desse um cagão aqui, ele era em cima da gente. Ele tá bem... E aí, pessoal, estamos aqui para mais um Gameplay de Grounded. E antes da gente começar esse gameplay, aquele recadinho que vocês já conhecem, beleza? Pessoal, assista. Este Gameplay até o fim porque faz isso, você ajuda bastante o canal. E, claro, se você gostar do vídeo, deixa seu like se não estiver inscrito e inscreva-se porque ajuda a gente a crescer essa maravilhosa comunidade. Beleza, pessoal? Hoje estamos aqui com o Miguel, tá, pessoal? Aquele que já gravou com a gente em Spaces Dias. Ele é o administrador do meu servidor do Discord. Tá? Ele instalou o jogo aí. E vamos jogar, né? Infelizmente, cada um tem que escolher um personagem. Então, como eu e o Arthur já tinham os personagens masculinos, ele teve que escolher uma das meninas. Não tem problema de correr, não. Né? Mas vamos lá. Miguel nunca jogou Grounded. Tá jogando a primeira vez agora. Eu falei, se vê uma aranha, corre e bate nela. Né? Especialmente se ela for marrom. Mas ainda se for uma joaninha, a joaninha tem que bater mesmo. Pronto. No episódio passado a gente construiu aqui essa roda de fiar nova, né? Porque a gente precisa aumentar a nossa produção. E após desligar a gravação, a gente produziu aqui um coletor de orvalho. Pra gente poder ter uma fonte de água aí mais constante durante o dia. Tá? Que horas são agora no jogo? 16h12. 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 Já que a gente tá em três... O que vocês acham da gente a tentar matar a joaninha? Ó. Eu vou pra bagaceira e vocês ficam atirando na joaninha, tá? É. O Flávio é o nosso bárbaro aqui. É. O tanque da parada. Até porque eu tô com escudo. Ó, ela tá dormindo, tá? Espera aí que eu vou acordar... Não atira em mim não, viu? Tá. Vou dar uma porradão. Vou acordar que ela tá dormindo, viu? Ok. Vamos lá. Um, dois... Ai. Ai. A fenda muito bate, viu? Venha, venha, venha. Venha. Isso, defesa boa. Preciso aprender o padrão do ataque dela. Ai. Boa. Tome. Venha, venha. Droga. Ainda não aprendi o padrão dela, velho. Droga, eu tô apanhando. Isso, bora. Bora. Venha. Ah, às vezes ela vem e não vem. Então toma uma retada. Tome. Tome. Eu acho que ela aceitou o destino dela, tá? Pronto. Ok, pode pegar a casca aí. Peguem suas... Vou pegar minhas flechas de volta. É, peguem suas flechas de volta aí e dividam novamente elas. Eu acho que eu peguei tudo. Bom, já que ele foi bem sucedido, vamos procurar outro então? Ok. Né? Miguel, só pra dizer assim, a Aranha Lobo, ela tem a capacidade de pular, tem a capacidade de jogar até em você e de te jogar longe. Eu acho que tem uma Joaninha ali. Não, eu vi uma perna cabeluda, Arthur. Eu acho que é quem você... Uh, é quem você quer enfrentar. Tá vendo ali, Miguel? Miguel? Vai, vamos. Pera aí, cadê? Cadê? Eu não tô vendo ainda. Ali, ó. Tô vendo. Tô vendo. Ó. Vou meter bala? Pera aí, chega mais perto. Espera. Tem uma Joaninha aqui em cima. Bora, xixi. Tamo aqui. Agora mesmo? Chega aí, chega aí. Bora, bora. Vou avançar. Tô avançando, viu? Bora. Venha. 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 Aí, moça. Ah, defende aí. Tome. Vai, 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 vai. Coisa ruim. Eu preciso... Ai, droga. Meu Deus, muita vida que tirou. Cuidado, povo. Tem uma pancada? Bem forte. Bem forte. Se eu for no corpo a cor, Richard, viu? Meu Deus, não. É melhor eu só ficar atirando. Eu vou ficar defendendo, porque o negócio... A bicha bate, viu? A bicha bate. Eu tô quase morrendo. Eu vou morrer de veneno. Morri. Não, eu vou morrer de veneno. Não, eu vou morrer de veneno. Ai, a gente não tá preparado pro corpo a corpo. Aproveita, aproveita. Eita, deixa ela ficar minha vida em mim. Só que eu só tenho 20 segundos de vida. Você precisa matar ela. Arthur, fora. Ela tá com quanto de vida? Não muito. É, 20%. Vai dar tempo, vai dar tempo. Vai, vai, vai. Aproveita. Cuidado que é coisa ruim. O problema é que eu tô... É com veneno, velho. O veneno acaba a vida. Tipo, com a corredora, a gente consegue correr ou ela é mais rápido que a gente? Ela é mais rápida. Ela é mais rápida que a gente e ela assalta. Mas ela morreu. O problema é o veneno, velho. Muito dano, velho. O veneno dá muito dano. Caramba, velho. Bom, eu peguei pra fazer flecha envenenada, né? Mas, meu amigo... Que bagaceira foi, viu, velho? Pegar a flecha de volta? É, gente. Eu vou parar de pegar porque eu já tenho um monte. Bom, tem uma joaninha aqui em cima. Já bora chamar. Você tá com pouca vida. Ah, não importa não. Não importa não. Vamos lá. Tome. Será que ela vai sair dali, né? Eu acho que não. Eu acho que eu vou bater na... Não, não. Ai. Oi. Vem ela. Vem ela. Vem ela. Ela tava tentando pegar um pulgão aqui em cima. Ai. Tome. Defende. Nossa, ela jogou uma flecha na nossa longe. Toma. Boa. 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 Vem, vem, vem. Eu preciso aprender o padrão de ataque, velho. Já era. Já era. Quem disse? Ela recuperou um pouquinho de vida. Ela tá comendo, velho. Pronto. Como é que ela tá recuperando vida? Já é. É porque ela... Como eu acho que ela não deve estar conseguindo atacar a gente, o jogo deve ter algum mecanismo de recuperar a vida dela. De recuperar a vida dela, né? Quando ela tá... Sabe o que eu acho que a gente pode fazer? A gente pode ir no formigueiro, Arthur, pra enfrentar algumas aranhas... Não, aranhas. Algumas formigas soldadas. Algumas formigas das mais fortes. É. Pra eu poder fazer a clava nível 2, entendeu? Pra mim. O problema da formiga é que elas andam em bando. Ah, mas a gente faz... Estrategia. Estrategia. A gente vem atraindo, entendeu? Entendi. A gente tá atraindo as pra fora do... Miguel, bora dormir. Vamos voltar pra casa agora que eu tô... Eu tô... Eu tô sofrido, viu? Agora, que estranho. Desde que a aranha me envenenou... O meu jogo tá estranho. O visual... Como assim? Como se meu personagem estivesse zonzo. Tá, tipo... Tá tendo... Como se a tela estivesse embaçada e estivesse tendo aberração cromática, né? Bom, temos umas... Aqui mesmo. Olha ali. É. Temos umas aranhas... Umas formigas pequenas aqui. Umas formigas. Elas não são hostil, não? As pequenas... Não, se você não atacar elas. É. O problema é que tem muito aqui em volta. Então pode ser que a gente tenha que lidar com o formigueiro inteiro, tá? Mas... Que isso? Ah... Cuidado. Qualquer coisa a gente vem pra fora, tá? Ok. Chega aí. É... Você tá trazendo tocha? Não, mas... Não tá parecendo... Quer dizer, foi só falar que ficou super escuro. Ah, aqui tem atrás, atrás. Atrás, atrás aqui. Toma. Vamos, vamos. Tem um bom. Vamos puxar pra fora. Peguei... Peguei os pedaços de uma. Vamos puxar pra fora. Vamos puxar pra fora. Vem pra cá, vem pra cá. Já, tu. Eu tô aqui já, aqui fora. Tu. A gente tem que focar nos soldados. Que é isso. Que tem a boca maior. Não, até eu quero... São as peças que a gente precisa. Pequenininha, eu tô atacando, mas... Consegui estunar elas com uma porrada só. Ó, soldado, soldado. Homem. Tem uma pequenininha aqui atacando. Toma. Ah, ué. A pequenininha... A pequenininha... O título do episódio vai ser esse mesmo. Descendo o cacete do formigueiro. Porque tá um... Um espancamento aqui, véi. Ó, ó, ganhando. Ih, acabou a luz. Meu Deus. Jogo de terror agora. Só vi... Os olhos vermelhos. Meu Deus. Jogo de terror mesmo. Acontece de atraso aqui, ó. Toma. Fica com tanto de formigueiro. Ah, tem mais uma aqui atrás. Deixa eu ver se eu consigo encramentar uma lanta. Ai, ai, ai. Grandona aqui, grandona aqui. Socorro. Socorro. Tô sem energia pra me defender. Alguém tem fibra. Alguém tem fibra. Eu posso fazer, mas eu tô... Ai. Socorro. Ai, tem mais um monte ali atrás. Não, não. Tem uma outra worker. Tem o quê? Tem uma... Working, não. Uma soldada aqui. É, eu tava apoiando dela aqui. Tá, faz uma lanterna pra gente, por favor. Peraí. Peraí, peraí, peraí. Segura a onda aí. Ah... Ó, soldada. Oh. Defendi. Ai. Ok. Ai. Fia da mãe não bateu agora, viu? Boa. Vamos lá. Toma. Eu vou nem... Vou nem perguntar. Só vou... Já vou chegar agredindo. Oh, ovo de formiga. Peguei. Deixa eu ver aqui. Quantas... Quantas cabeças de formiguita tem? Eu tenho com sete mandíbulas de formiga. Cala a boca aí, meu. Cala a boca aí, minha filha. Pra atacar a gente... Não. Sem testemunhas, né? Sem testemunhas. Ó. Muita testemunha aqui. Inclusive, tava analisando um corpo morto. A gente tá pegando a polícia da formiga agora. Oh, oh, oh. Sem me morder. É. Respeito. Aceita a porrada calada. Aí, o espalho. Ah, tamo aqui fora. Deixa eu pegar meu... Meu... Cadê minha mocha? Aqui, sem testemunha. O que é esse aqui? Oh. Uh, uh. Isso aí é que dá pra fazer lanterna. Homem. Ai. Oh. Como eu falei. Segundo aqui, Jai. Ai. Pronto. Glândula ácida também. Mais um aqui, ó. Pode me bater. Pode me bater que eu tô defendendo. Não, não. Os outros não. Em mim, rapaz. Isso agora eu tô no soquinho. Já era. Ih. Crash. Jogou, crashou. Tá, volta aí, Arthur. Que você é a nossa luz. Enquanto isso, aí, Miguel tá cheio. Geralmente. Ah, não. A luz apagou. Ixi. Cara, eu tô sem nada. Eu tô só com arco, velho. Pera aí. Deixa eu te ajudar diretamente. Ai, 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 ai. Ô, droga. Ô, droga. Não foi um... Ah. Jogou em desenvolvimento. Não foi uma boa... Ah, é. Não foi uma boa hora, não. Arthur, pra você... Sai, não. Dessa vez eu não fiz minha culpa, assim. Ô, boa, Miguel. Você viu uma joaninha? Mete o socão. Então, toma aqui, ó. Boa, Miguel. Ai, tô morrendo. Pera aí, pera aí, Miguel. Mas agora, né? Adivinha o que que acabou de acontecer? O que foi? O quê? O jogo resolveu crachar também. Tá, até tem que esperar ele voltar agora também. Ok, eu vou desequipar... Ah... Isso, apaga a lanterna. Ah, vem, Carto. Vem, Carto. Abaixa aqui. Abaixa aqui. É... E se eu te falar que não carregou o modo de iluminação do jogo e pra mim tá claro? Ok, você tem visão raio-x. E a gente aprendeu uma mutação nova, viu? Porque a gente pode escolher mutações. Por exemplo, essa mutação aqui é sangue do explorador. Né? Então, nós... O que é que a gente ganha, né? Mais força de bloqueio, mais saúde, inquebrável e mais rapidez. Se a gente for aqui... Esse da formiga, formigação... Né? As formigas se tornaram uma ameaça familiar e você está começando a conhecer suas inimigas por dentro e por fora. Morte e destruição esperam todas as formigas em seu caminho. Mais ou menos o que a gente fez agora. Vamos voltar pra casa. Ô, ô, ô. Testemunha, testemunha. Roubei, roubei a comida e quebrei da porrada. É isso aí. Ó, eu tô aqui, ó. Ó. Roubei a comida. Ó, atrás de você, atrás de você. É o seguinte, acho que é hora de fugir. Vamos fugir, povo. Simbora. Tem testemunha demais agora. Porra pra Antena GTV. Tá bom. Ali, pra lá. Tá indo pro lugar errado. Estrelinha, estrelinha. Pronto. Meu irmão aí te invadiu a casa dos outros. Quebrou tudo. Roubou os filhos deles. Decapitou e desmembrou vários. Os membros da família. E estamos saindo de lá. Irmão, é inseto na brincadeira, não. O inseto sofre, meu amigo. O inseto sofre, velho. Tá, eu vou fazer a minha clava de formiga. Porque é um dano... Não, não quero saber da agulha não, velho. Flávio, tu tem duas flingues de aranha-lobo ou não? Eu tenho só uma, só. Vamos precisar caçar mais uma pra fazer o arco nível 2, hein? Quase a noite. 18 horas. Tá. O que é que a gente tá fazendo, então, pessoal? Quando der a hora de dormir, a gente dorme. De manhã, a gente enche nossos status. Aí a gente vai no laboratório. Eu escaneio o veneno e o corpo e a cabeça da Joaninha. E... A gente vai até a área do Besouro Bombardeiro pra tentar matar alguns. Pra poder fazer o Machado nível 2. É, sim. A gente ia para o Besouro Bombardeiro, né? Acredito que sim. Então, bora. Venham pra cá, que o caminho é por aqui. Ok. Tem uma Joaninha ali na frente. Já achei um novo alvo pra gente começar brincando. Cadê o nosso alvo? Tá, aqui embaixo da árvore. Bora, tá aqui. Cadê ela? Ela tá aqui, ela daqui. Aqui? Aqui na frente, aqui na frente. Botanhazinho. Chega aqui. Eu tô pronto já. Tô aqui. Do seu lado. Cadê tu, Arthur? Vamos lá, bora. Tô aqui também. Pera aí, deixa eu... Deixa eu... Deixa eu... Tá vindo aqui. Ô. Boa, boa, boa. Taca, taca. Taca. Ai! Filha da mãe. Só me ataca. É muito ruim descobrir o padrão de ataque dela, véi. Tome. Eu vou atacar e vou me afastar, véi. Isso, isso. Monta nela, tu. Ei! Tome. Tome. Ei! Segura, peão! Ih-ha! Ah, meu peão! Boa! Melhor tática. Melhor tática. Não é muito saudável, mas foi boa. Aí, ele, ó. Já viu o nosso ovo. Cadê? Cadê o bichão? Cadê ele? Ué. Eu tô sem meu arco. Ah, tá ali embaixo aqui, ó. É esse bicho aqui embaixo, né? Pode. Uhum. Cadê? Não, esse é o percevejo. Ele tá peido em área. Ele é diferente. Ui! Vamos matar a si mesmo ou não? Bora. Já tamo aqui, né? Já tamo aqui. Já começou a agressão. Ó o peito. Ai, ai, ai. Não, ai. Uh! Saí na hora certa, maluco. Ó. Mandou o Flá... Mandou a flatulência, véi. Saí até de perto, véi. Ó pra aí, véi. Peste hora todinha, véi. Percebete é fogo, véi. Ó, vou avistar aqui. Bora, bora. Tome na boca. Tome. Boa, já era. Boa, aí. Pcv já. Tá prendendo a peidar na cara dos outros. Procurar mais, hein? Te encontrou pcv. Vamos continuar subindo. É, ele precisa encontrar bombardeio. Eu lembrei que era aqui por cima, né, Arthur? Uhum. Bombardeio é mais tenso. Ele atira de longe, então vocês tenham cuidado. Aí ele ali, ó. Aí ele ali. Já tô vendo... Tá aqui em cima? Já tenho contato visual com o alvo. Cadê ele? Cadê ele? Tá ali. Ô, ô, cuidado. Cuidado. Meu Deus, ele atirou. Cago. Bora, bora. Boa. Ah. Ai, ai, ai. Ai. Não, ai. Eu errei. Eu errei. Falta. Vai peidar. Ups. Peidou. Vamos, homem. Defendi. Vamos de volta. Atenção, ele pode peidar a qualquer momento. Apeida, apeida, apeida. Boa. Eu queria aquela habilidade shield bash. Dá uma porrada no inimigo com o escudo, velho. Essa é boa demais. Mas não tem não ainda. Uma abelha aqui. Uma abelha aqui, ó. Quer brincar com ela? Não, não, não. Uma abelha amiguinha. Opa. Martelo de inseto. Martelo nível 2. Já aprendi aqui. O que é que a gente precisa? Bah. Tem que matar mais um percevejo. A área que tá infestada. É. Precisa matar mais um. Mais um besouro explosivo. Tem ali embaixo, ó. Mais um besouro explosivo. Tem uma bombardeia aqui do outro lado. Se bem que eu acho que ele tá no gás, viu? Mas a gente pode tentar atrair ele à distância. Ó a abelha aqui. Passou bem pertinho, velho. É legalzinha ela. Não ataca a gente, não. Ela tem alguma utilidade ou ela só fica rolando aí? Deve ter, mas atacar... Deve ter fazer armadura com ela. Então deu um rasante em mim aqui. É, mas atacar a abelha é maldade, velho. Chega aí. Vamos aqui embaixo. Preciso da distância de vocês. Onde é que ele tá? Deixa eu tentar. Vem. Acho que ele tá atrás da folha ali. Quase. Pegou na folha. Aí, acertei. Será que ele vai vir? Tá vindo. Mas ele não vai vir, não. Tá vindo, tá vindo, tá vindo. Tá vindo, tá vindo. Só precisa virar melhor, né, Miguel? Olha, ele tá andando. Deixa eu vir aqui. Aqui não tem gás, não. Toma aí. Ai, ai, ai. Ai, ai. Aqui tem gás, aqui tem gás sim. Corre, corre. Tão morrendo. Eu tô ficando sem estamina. Vem andando, vem andando. Preciso fazer uma máscara de gás. Só que eu não tenho... Olha ali, olha. Peideu errado. Tome na boca. É com peida. Tome na boca. Peideu errado de novo. Tome na boca. Tome. Ó. É, errou, errou. Toma. Já era. Catei tudo aqui. Nossa, eu tô com flecha aqui. Hã? Não, tá cheio de flecha aqui. É porque tá aqui todas as minhas flechas aí embaixo. Ai, ai. Não tem gás, eu tô tomando. Ah, deixa eu correr, se eu sair daqui. Se eu sair daqui, se eu não vou morrer. Eu vim pegar as flechas de vocês e quase morri. Bom, nós conseguimos boa parte dos materiais que a gente precisa pra poder fazer o próximo nível, né? Que é o martelo de inseto. Bom, pessoal. Então, no próximo episódio, a gente vai até a área. Outra área. A gente vai pra lá, naquela direção. Tá vendo aquele arbusto ali? Lá tem as frutinhas que a gente precisa pra conseguir fazer tanto o martelo quanto o machado nível 2. Beleza, pessoal? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Valeu. E até a próxima. Falou. E até a próxima.